Meus amigos, vocês que ouviram falar sobre a história dos Miuras abandonados aqui em Porto Alegre, hoje a gente vai te mostrar o que é a verdade. Esses carros estão aqui na frente, mas eles têm dono, o cara tem uma história fantástica e vocês vão adorar conhecê-lo. Eles não estão abandonados, eles funcionam. Eles funcionam. Vamos lá ver, conhecer melhor isso aí. Silvio, você está aí? Não temos pão verde. Olha aí, está aqui o cara. Hoje nós vamos contar uma história muito legal para vocês. O famoso Gino dos Miuras. Gino dos Miuras, o cara que tem toda essa coleção e muito mais coisa lá dentro. Gino dos Miuras. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí, quem precisa de peça de miura Sei que o Gino já era famoso Se eu não tenho Eu dou o canal quem é que tem Alguma coisa assim Tá aí, tá precisando de peça de miura Precisando de miura pra locação Tá aqui o cara que vai resolver o problema pra ti O que é aquilo lá, cara? Isso aqui é a injetora Era a máquina injetora Era a máquina que fazia as calucerias Tinha um tambor aqui em cima ali Não dá pra ver aqui Tinha um tambor aqui que tinha fibra E ela jogava em cima do molde daí? É, tinha uns moldes e eles aí Pistolhavam e faziam Olha que legal, cara Não sei o que fazia as fibras Dá uma olhadinha aqui Vidros, vidros da miura Isso aí tudo é vidro de miura Vidro nunca usado? Nunca usado, era o que tava na almoxerifada da miura Era da fábrica isso? Era a sobra da fábrica Tudo tava guardado lá Novo, zero Vidros aqui tem vidros Tudo é miura Tudo coisa de miura Isso aqui E fabricava as lentes Uma das lentes Acho que é do Saga O acrílio Que era posto aqui Era o Digamos o positivo e o negativo Tu vê que aqui é bem lisinho Isso aqui era pra moldar a lente Que legal, cara Quando a gente fez os 30 anos A gente entrou no prédio que era da miura Nós ficamos filmando ali Onde eles expunham os carros e tal No segundo andar tinha um escritório e tal E tinha uma churrasqueira E atrás tinha uma escada O ratão pulou ali e outros subiram lá em cima Pra ver o que tinha Na terceira andar tinha um almoxerifado Nessa subida deles eles quebraram uns 4 e 5 parabrisas Que eles caminharam por cima dos parabrisas Quando dá esse mérito O ratão fez uma coisa de útil pra miura Ele localizou Como é que eu vou dizer assim O almoxerifado da miura Era toda a parte de cima enorme Era bem grande Aí eu estou sabedor daquilo Aldo tem assim, assim, assim Tudo que a gente não usava ia tudo lá pra cima Foi ficando Só que tinha poeira lá de 30 anos Eu digo óbvio Não, porque pega tudo pra ti Só que o prédio Nossa, o prédio estava à venda nessa época Tinha um material que me interessava Que eram borrachas, vidros e... É... Mas eu me interessava muito pela história da miura A miura começou o projeto em 75 A J.H. Santos Na época eles montaram um autocentro Pra quem não sabe A J.H. Santos era uma loja de departamentos gigantesca Aqui da região Que tinha de tudo um pouco, né? Tu comprava até barco, eu acho Contrataram o GOB pra trabalhar na estofaria O Aldo era vendedor E eles formaram uma dupla perfeita Que era o pé na fábrica E o pé no escritório Escritório Aldo e na fábrica o GOB Então deu certo a dupla E se eu te disser Que a minha prima mais bonita Ela não posso falar que ela é a mais bonita Tinha um Ala que casou com a minha prima E quem é que casou com a Ana? Um engenheiro de produção da miura Depois o que veio a fazer Os computadores de bordo Que legal Todas as eletrônicas da miura Junto com o irmão Ele que era a cabeça daquela... Aquela coisa fora da realidade na época Não, a cabeça não era ele Era o irmão Ah Ildo O Luiz é assim, ó Ele entrou na miura que ele gostava O salário era uma merreca, hein? Porque ele podia ganhar E ele ficou trabalhando na miura Só pelo fato de Estou trabalhando... Está entendendo? Só estou trabalhando na miura Os computadores de bordo Se tu não pegou nenhum mecânico Fussânico Um satânico Um... Qualquer coisa Computador não queima Queima o fusível Não estraga Se tu pegar o cara que não sabe trabalhar Aí tu fuça Aí tu torra Computador não queima E tu tem um desses funcionários? Eu tiro dos carros Não gosto de fazer Fico comendo bateria Quando o engenheiro Luiz entrou na empresa Ele é engenheiro mecânico Deixa eu só te interromper O Gino tem história pra caramba, né? Quem sabe a gente não faz um outro vídeo separado Só contando a história da miura O que que tu acha, já? É, pode ser Eu posso falar de personagens Vamos lá Daí a gente conta bem essa história Esses detalhes assim Até pra registrar E deixar guardado esses registros também, né? Também Eu acho que isso vai ser bem legal Vamos conhecer rapidamente aqui O que mais tu tem aí, já Bem comigo Bem comigo Então aqui se tu olhar Aqui tem Aqui em todo lugar tem peças de miuras Aqui é tudo Tudo peças de miuras Aí tem de tudo Aqui lá são os painéis Os painéis que voltaram da fábrica Alguns daqui exato Ah, esse aqui é um computador de bordo Esse aqui é um dos computadores de bordo Aquilo ali é um computador de bordo? Aquilo ali é um computador de bordo Esse aqui Que legal, cara Eu tenho alguns aqui por dentro Isso aqui era o segredo da miura Isso é que fazia o miura tão especial Né, Rino? É, esse aqui o problema tava naqueles filamentos ali Sim Nesses filamentos aqui Que era o da Bosmar, né? Mas olha Isso aqui, cara, era engenharia pura brasileira Engenharia pura brasileira da década de 80? 80 É Isso aqui Isso aqui fez os americanos, alemães e outras pessoas estremecerem na base, né? Ninguém tinha isso É, é Meu Deus do céu Quanto mais eu ando aqui mais coisa a gente descobre Querem rodas? Ah, tu tá de brincadeira Não, tu tá de brincadeira A do 77, aquela ali Caramba Essa aqui é do modelo 79 79, 80 Que é as rodas boa noite Essa aqui viada nos primeiros E aqui embaixo dentro Essas ali também é E eu tenho mais estrela ali que é daquele jogo lá E isso aqui tudo roda, isso aqui é roda de miura Quer saber? Isso é roda de miura Isso aqui é essa estrela Sétimo modelo indiretivo Tá aqui a placa da Protássua Por isso que eu me perdi no caminho E aqui no meio tem mais coisa de miura então, seu Gino Esse aqui é os panos de porta Das caminete BG Cara, me explica isso aqui As plaquinhas em branco da BG, é isso? Não, esse era do chassi, placa de chassi Pois é, mas da BG é isso aqui? Não Não, não necessariamente Era usado em todos os miuras O miura também era bem assim e gobe? Essa, ó, Bessão e gobe Que legal E tem umas que eram aldo alto capas Aí eu tenho que ver, ó A miura pegava a chave seta do Gol Da Vox Cortava E embutia isso aqui E depois eles... Essa aqui só tá fundida Pois era... Eles mandavam grafar o miura nele, né? Isso aqui é da chave seta Olha os volantes de miura aqui, cara Esse aqui é dos primeiros O Allroad A etiquetinha da Allroad Esse aqui saiu nos primeiros X8 Que era um pouco maior Ó, esse aqui era pra abrir porta Esse abria as portas Pensei em carroceria Os vidros originais miura Com adesivo da Fanavide ainda, cara Ainda da Fanavide com a embalagem como vinha Eles vinham amarradinhos de três em três De cinco em cinco Com aquecimento e tudo, ó É os vidros zerados Caramba, cara Os vidros zerados Maquininha original da fábrica Era utilizada lá dentro do escritório, ó A miura Caramba, cara Essa é uma planta no papel manteiga Quem quiser fazer a miura Desenhada pelo próprio Gobe Não, essa aqui foi desenhada pelo segundo designer Marca Aurélio Marca O Gobe assinava Mas o... O desenhista da planta quem assinava era Marca Aurélio Camoto Se tu olhar aqui Marca Aurélio Camoto Aham As tampinhas que é difícil a gente perde Fabrica como a... É, como a original, né? A gente fabrica Pode dar só falando de chapinhas, né? Ó, essa aqui, essa é a chapinha do... Essa é a chapinha, digamos, do... Do chassi mesmo Sim, essa aqui é que vai colocada na carroceria, né? É, essa aí vai colocada na carroceria Miura Saga 787 Por que 787? Sétimo modelo de 87 É um Saga 787 Legal, cara Quanta coisa Nossa Senhora Um botão de porta Caramba, cara O relógio ponto da Miura, tio Posso bater o cartão aqui e começar a trabalhar? Pode Tá falando das LEDs? Te apresenta É, isso aqui, ó Isso aqui que eu sempre pergunto, ó Fica essas troças aqui Infelizmente eles descolorem muito fácil Aquelas ali que tá embaladas São as dianteiras de X8 Esses vidrinhos aqui, ó Olha aqui como é que eles escreviam da fábrica aqui, ó Não sei se tu vai conseguir pegar Miurinha Isso era escrito da fábrica Miurinha Esse aqui é o vidro lateral com as vidrinhas Esse aqui é do Miura Sport Sport 1 e 2 Mais vidros originais Todos eles sem uso ou tem coisa usada aqui? Todos eles sem uso Um ou outro usado muito raro Meu Deus Normalmente é tudo sem uso Meu Deus do céu, cara Tu tem tudo de Miura que tu pode imaginar Ginô, conta pra nós o que é isso aqui embaixo? É uma máquina de lavar? Não, isso aqui é o Telex O Telex original da Miura O pessoal não sabe nem o que é um Telex direito, né? Máquina da Miura Máquina de escrever da Miura também? A gente tinha duas ou três lá O que que tu guardou pro finalzinho da nossa visita? Esses aqui são os arquivos originais da fábrica Jesus do céu, tu tá brincando que tu tem isso guardado? Que nem aqui ó Digamos, esses aqui são os recortes, tudo que aparecia em classificados e... Vamos ver aqui dos primeiros aqui Miura, um passo da realidade O Miura não tinha sido lançado ainda 7 de novembro, esse aqui é novembro, dezembro de 76 Outra parte, pegando documentação aqui É... as fichas de produção Mostra uma só pra nós ter uma ideia Um fichário aqui ó Miuras É... do 10.991 até 10.076 São as fichas de produção Como é que saia, digamos, o carro? Olha que legal, cara Ó, 11.073 Essas aqui são as outras Esse aqui é do meu carro preto, ó 11.074 E eu tenho um pouco de notas fiscais também aqui Notas fiscais de 88 Mas aí tem as notas pelo menos do Aldo Autocapas, né? Até que enfim, né? Apareceu alguma coisa Besson e Gobi Tem umas aqui que é Aldo Autocapas É, ele tá os dois, ó Besson e Gobi e Aldo Autocapas Essa aqui é a quinta via que é da fábrica, né? Ó, esse aqui ó Casualmente ó O meu X8 tá aqui a nota dele, ó Casualmente isso daqui ó Miura X8 89 A fabricação, cor, vinho Que é aquele vermelho que tá ali Que eram várias capacidades 110 cavalos Quando é 110 cavalos é turbo Quando não é Quando não é 95 aí 95, 99 Isso ali era turbo E eles não diziam turbo aqui Porque turbo era Turbo era, como é que é assim? Equipamento Olha o valor dessa encrenca aqui no total Quanto é que saia? Um monte Um monte Um monte funcionava através de vácuo do motor para acionar as tampas. Só que, para quem conhece a Porto Alegre aqui, quando chegava ali no cinema Miramar, na redenção, em frente da redenção, indo para o centro para passar embaixo do túnel, tu ligava, acionava o farol para dar tempo de criar vácuo suficiente para abrir a tampa. Se tu chegasse na entrada do túnel, ligava o farol, quando chegava lá na Mauá, ele levantava a tampa. Era demorado. Até que entrou uma... Tudo isso aqui para chegar na terceira pessoa do Miura, a terceira pessoa em importância dentro da Miura, Mariano Brubaker. Ele começou a acertar algumas coisas erradas. Capogrande que empenava, eles diminuíram. Coisa vácuo que não tinha nada a ver, ele botou um motorzinho elétrico adaptado, funcionou, foi uma maravilha. Pela ordem, é Gobi Aldo, Mariano Brubaker. Depois eu, para mim, é Engenheiro Luiz, no mesmo patamar, o Nilo Lachuc e o Marco Aurélio Okamoto. Esquece a revista. Revista era o que a Miura queria que eles escrevessem. O Miura foi lançado em Porto Alegre antes, em fevereiro. Fevereiro e março, por ali. E nas revistas do Brasil, 14 de maio, virou a data oficial. Sim, a data oficial, mas não era. E o Aldo não considerava nenhuma dessas datas que eles formulam. Ele queria 1º de junho. Mas e por que o Aldo queria que fosse 1º de junho? Porque, imagina, nos anos 70, você vender para o pessoal que gostava de carro, vender um carro de plástico. Quem é que compraia um carro de plástico? Hoje em dia o pessoal ainda fica meio arquivo, fica meio carro de plástico, de fibra. Não é porque eles não falavam fibra de verdade, é carro de plástico. Sim. Porque eles achavam que iria desmontar. Sim. Então, a Miura já estava na degola, porque eles não tinham dinheiro para mais nada, para fazer os dois carros, para apresentar. Quando um amigo do Aldo, ele comprou um Miura e deu de presente para a esposa dele, de aniversário. 1º de junho, a Miura se salvou por causa desse primeiro carro. Porque ele comprou um carro do... O primeiro Miura foi vendido, como presente de aniversário para a dona Zuleika. Então, o Aldo acha que o mais importante é a venda do primeiro carro. Que realmente foi quem deu o pontapé na fábrica, senão não existia. O pontapé na fábrica, senão a fábrica morreria ali, morreria na casca, porque eles estavam endividados até o pescoço. Imagina fabricar um carro, eles fabricaram dois para apresentar. Que loucura. Um nem estava... Sim. Eles apresentaram. O primeiro carro pesava 1.350 kg. Tinha lugares, tinha 8 cm. Eles foram acertando o modelo, né? Sim, foi um modelo. Tinha lugares, tinha 8 cm. Aí o carro não passou de 135 km por hora, porque era muito pesado. Claro, lógico. Era como se tivesse 6 pessoas dentro do carro. Bom, você deve ter percebido que o Gino trocou de roupa, né? Afinal de contas, o tempo também está melhor, está fazendo sol. Mas a verdade é que não deu para gravar ontem os carros. A parte mais importante. Ontem a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Gino, um pouco melhor as coisas que ele guarda lá dentro, as relíquias dele. E agora a gente vai conhecer então um pouco mais sobre os carros. Certo, seu gênio? Certo. Está pronto para nos mostrar aqui as suas relíquias aqui da rua também? Vamos começar por aquele que tu anda até hoje. Qual que tu está andando? Eu estou andando com um top, com esse aqui. Olha aqui, ó. Top Sport, para quem não lembra, era o carro da Rainha das Cata. Está certo ou está errado? É, X8. Era o X8? Tudo bem, estou enganado. Enganado melhor que o mestre para nos corrigir, né? Me mostra algumas curiosidades dele aqui, alguma coisinha do carro, assim. Isso aqui era tudo feito... O que era feito pela Miura? O que não era feito pela Miura? Toda carroceria, chassi e carroceria da Miura. Mecânica da Volkswagen. Era motor e caixa da Volkswagen. O painel desse aqui era Alfa Romeo. Sinaleira traseira. Gol. Essa parte é engraçada. Eu sempre fiquei curioso, porque eu achava muito lindo esse conjunto aqui. E agora acabei descobrindo que isso aqui é a do Gol, invertida e cortada nas pontas. É cortada aqui, ó. Só cortada. E aqui, a luz de estacionamento, como as ruas eram muito escuras em Porto Alegre, eles fizeram uma luz de estacionamento para achar o carro. Era mais um H, assim, digamos. E aqui era Neon mesmo, que nem os Neon de placa publicitária, publicitária. E esse carro, em si, ele é todo elétrico. Porta-malha elétrica, os bancos elétricos, função de para frente e para trás, e o encosto, todas as pensões. O retrovisor também dele interno elétrico, os vidros de fora aqui também são elétricos. O carro, basicamente, era o que tinha de mais moderno aqui no Brasil na época. Na época era o que tinha. Nesses carros aqui já foram colocados. Nesse não, mas era opcional, já tinha ABS. Sério? Sim, sim. ABS. Suspensão eletrônica, tinha. Quem tinha grana pagava, tinha. Suspensão eletrônica. O Gobe viajava pelo mundo, nas grandes feiras, as feiras de carro que traz. Vai, Milão, no Japão. Ele ia nas feiras, o que tinha de mais moderno, ele dava um jeito de trazer e incorporar dos miúras. Era o Gobe que era o cara que bolava tudo. É, o Gobe tinha o pé na fábrica, ele que bolava. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Os desenhos dos carros, tudo saiu da cabeça do Gobe. O desenhista dava forma, mas assim, era um chassi tubular, tubo retangular ali, todo soldado e tal. Bem parecido com o chassi da minha Puma, né? E esses outros carros aqui, Jando? O que tu tens aqui? Esse aqui é um Targa, terceiro modelo, primeira fase. O mais vendido dos miúras? Não, nas palavras do Gobe. Esse aqui tem em torno de 360 carros. No dia que a miúra vendeu o milésimo Saga, o Aldo fez um churrascão na empresa lá na fábrica, mas são três modelos juntos, né? Sim, sim. O Saga, Saga, que é o modelo 86, o Saga 787, que é o modelo 87, e o Saga 2, que é o modelo 89. Esse aqui é o modelo 83. O farol desse aqui usa no segundo modelo. O rochão do que é esse aqui? Esse aqui, dizem que é do Fuscão. E o farol do que era? Fiat 147. Tá lá o bicho. Tá lá o bicho. Fiat 147. Os carros, eles eram feitos à mão e acertados à mão também, né? Tudo à mão. Tudo ajustado pro carro, né? A porta, a porta do um não cabe no outro. O segundo modelo da miúra, lá já usou o painel Del Rey, esse aqui é Del Rey. Aquele ali também é Del Rey. Esse aqui, o Saga, também é Del Rey. Já o X8, X11, Top Sport, usa do Alfa Romeo. E essas maçanetas aqui, isso aqui, de Alfa, né? Alfa Romeo também. Algumas coisas adaptadas, tu sabe que eles adaptavam. Claro, claro. Botão de Del Rey, algumas coisas assim. Esse aí funciona? Se botar bateria, se tu botar um... Se botar bateria, uma gasolina não vai. Botar bateria, dá um gole, ele funciona. Esse aqui é o motor do Passat T-Assis. Olha ali, cara. Ele não dá problema de superaquecimento, coisa assim? Esse aqui dá. Tô vendo a posição do radiador ali, fica quase escondido, quase não pega vento, né? Encomodava, Alfa Guim. Posso entrar? Deve. Já tô entrando. Caramba, cara. Põe o banco pra trás aqui. E esse aqui é pequeno, hein? Não, é qualquer grande. Cara, que legal isso aqui. E esse aqui é o targa, né? Que sai o tetinho e tudo. Puxa aqui, puxou, tirou, enfia dentro da sacola. Olha que legal, cara. E você não tem problema de espaço no teto aqui, ó? Bom, eu não vou perguntar se entra água nisso, né? Essa pergunta não se faz, né? Só quando chove. Só quando chove. Quando lava. Puxa, aí encaixa. Rapidinho isso aí. Vamos olhar os outros ali? Esse aqui é um Saga. É um Saga também. Farol do Miura, tudo é 147. Farol do 147. O que é essa chave aqui, Jino? É pra abrir a porta. Ele é eletrônica, mas tem mecânica também. Se tu perder o controle, alguma coisa. Que legal, cara. Eu não sabia disso. Esse modelo abre aqui. Tá, e esse aqui, é o auge da Miura. É o que tinha o último modelo mais moderno deles. Esse é o X11. Não é que é o mais moderno, eu acho que pra mim o mais... Seria o top. Esse aqui é pra ser o lançamento novo. Mais um novo, outro modelo, né? Ô, Jino, esse aqui também tinha os neon, ou era só... Esse tem neon. Tem neon também. Esse é os neon. Esse tem neon dianteiro e traseiro. Felipe vai sair de Miura hoje. Vontade não falta. Cara, eu sou fascinado pela história das coisas e uma história tão importante que nem a da Miura. Poxa, um carro nacional. Inovador demais pra sua época. E que ainda era fabricado em Porto Alegre. Como é que eu não vou gostar, cara? Esse já vinha com computador de bordo? Todos. A partir de 86, todos vêm. Todos vêm. Ô, Jino, conta pra nós. E aquela história do porta-arma aqui que tem aquele vídeo famoso do filho do Gobbi mostrando? Ah, mas aquilo foi feito só pra um carro, só pra exposição mesmo. Nunca saiu? Eu nunca vi, eu nunca vi. Nunca vi. Pode ter saído, Mano. Tu nunca viu. Não, saiu. Era só... Pedia, ia. Saía. Que ia no lugar... E aqui, no caso, ó. Era nessa... Era aqui na cantinha, né? Em vez de ser um porta-treco aqui, era um porta-arma. Fizeram isso aí. Fizeram de fibra? Esse é o painel que tu falou que era da... Alfa Romeo. Alfa Romeo. E isso aqui também, aquela peça que tu mostrou. A peça que eu te mostrei. Olha aqui! O reloginho do Del Rey, cara. Esse é o primeiro modelo da Miura. Esse aqui é o número 14. Eu comprei numa oficina em São Paulo e eles estavam fazendo uma Lambo Miura. Eles estavam cortando ela pra fazer uma Lamborghini. Esse aqui tem menos de 30 carros pra casa da primeira série. A ideia era ceder ele pro museu. Se vir algum dono melhor, de repente vai pra casa do dono melhor. Vontade não falta! E esse aqui funciona também. Então, meio que suco. Ele era fosco ou foi pintado assim? Foi... Como é que se diz? Foi feito uma... Adesivado? Adesivado. Ah, tá. Que ano é esse aqui? Esse é um 82, 83. Esse aqui é o 1074. Esse é a área 14. Que diferencia do 81, que é a mesma roda. O 81 é a área 13. Esse é o 79, primeiro modelo. Mas ele é com capô curto, né? Ah, isso é um dos problemas. Se tu olhar, aquele capô lá é enorme. Aquele é o capô primeiro. É que o capô, como ele é muito grande, ele não tinha ferro dentro, ele empenava. Então o pessoal diminuiu e botou um reforço de ferro por dentro dos capôs. E o X8? Até eu largar aí funcionava. Faz mais de dois anos que eu não entro dentro desse carro. Isso aqui é o turbo, é isso? É. Esse é o manômetro do turbo. Manômetro. E funciona esse creme aí? Funcionava. Gino, mais uma vez eu queria te agradecer pela oportunidade de conhecer, conhecer um pouco da tua história, conhecer, principalmente a história dos Miuras. Eu fiquei muito nostálgico. Acho que afinal de contas eu cresci vendo essas naves aqui sendo os carros que tinham muito dinheiro, né? Não era qualquer um que tinha um Miura naquela época, né? Nem eu. Pois é. Pois é. Pois é mesmo. Cara, obrigado. Obrigado pela oportunidade de novo. É assim, uma volta ao tempo, uma volta ao passado. Zero em conversar de Miura. Vê aí, eu apareço. Não, eu vou voltar, eu vou voltar. Apareço. Me avisa aí quando sair no churrasco. E café que sabe? Café está sempre na mão ali. Mas eu quero fazer o churrasco lá em cima. Vamos fazer o churrasco. A gente tem muita história pra conversar ainda, pra contar. Tem muita história. Isso aí. Você está convidado pro churrasco. Então tá. Valeu, Jino. Obrigado, cara. Foi um prazer, Gurizada. É isso aí. E não esqueça, chimarrão, churrasco, Miura, orgulho e gaúcho. É isso aí. Deu de bola. Valeu, galera. Pra quem não sabe, esse é o meu irmão. Inclusive, gosta de tralha velha, né? O que que é isso, Fernando? Tu usa isso aqui pra obra? Tem que ver quando está carregado. Ah, aqui é a garagem das porcarias. Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.